Família, família, nós estamos aqui do lado de Manhattan, tá? Eu resolvi filmar mais cedo um pouquinho, pra vocês observar uma coisa aqui. Tem muito caminhoneiro que não passa por aqui, galera. Sabe por quê? Porque aqui tem uma ponte aqui, que o limite dela é 12 pés 9. E a nossa carreta é 13 pés 6, hein? Quase um pé, quase 12 inchas a mais. Então eles evitam isso aqui. Mas a gente é brasileiro, quem é que evita? Não quer vir, cara. Aí, pessoal, Manhattan, Manhattan, galera, Manhattan. Meio embaçado aí, mas é Manhattan, tá? A estátua da liberdade, não dá pra ver. Ela tá... Ela tá escondida ali, mas olha aí. Manhattan, viu, galera? Só pra reportar pra vocês aí. Manhattan, tá bom? Deixa eu filmar direito aqui na hora que passar. Manhattan. Tá aí, galera. Manhattan, nossos pés, tá bom? Avisei que a gente ia passar aqui, que vocês não acreditavam nisso. Então tá aí os prédios de Manhattan. Tempo meio dublado, mas dá pra poder vocês verem aí Manhattan, tá bom? Faltando os prédios ruins aí. Os prédios ruins, caiu, né? Galera, essa é a ponte 12 pés e 9. Olha aí, ó. 12 pés e 9, galera. E minha carreta tem 13 e 6, hein? Será que passa? Vamos ver o arranhado. Passou riscando. Você tá doido, motorista? O dia que você recapiar essa estrada aqui e levantar ela, vai ficar carrado o carreto aqui debaixo. Aí, pessoal, agora estamos entrando aqui em Queens. Não, Brooklyn primeiro. Brooklyn primeiro. Depois Queens, tá bom? Pra vocês manjar aí um pouco da arquitetura aí. As pontes de Nova Iorque, as construções. Olha lá, Brooklyn. Brooklyn, galera. Estamos entrando em Brooks e depois vai vir Bronx ali, onde eu vou entregar umas cargas ali, tá bom? Ninguém gosta de Nova Iorque também. Como é que nós vamos gostar do trem apertado desse trânsito demais? Proibido. Carreta pra tudo quanto é lado. Olha lá, proibido, ó. 11 pés, não comercial o veículo. Não pode entrar aí. Olha lá na frente. Não troque-se, olha lá. De 5 da manhã às 3 da tarde, de segunda a sexta-feira. Olha lá, não é pra entrar. Tá vendo, galera? Tudo aqui é proibido. Vai saber que não é proibido. Na verdade, aqui na América, nada é proibido, né? A não ser que tenha uma placa dizendo, né? Olha lá. Tem uma placa dizendo, então. É proibido. Você tá doido, motorista? Então vamos que vamos, galera. Peço atenção aqui no moído aqui, porque o negócio aqui hoje vai ser três entregas, tá, galera? Três entregas aqui dentro de Nova Iorque, tá bom? Tamo junto, galera. Já registrei pra vocês ver a passagem aí de Manhattan ali, que ainda continua do nosso lado, tá? Tá ali ainda. E nós estamos indo ali pro Bronx, tá bom? Bronx, três paradas no Bronx. Tamo junto. Tchau, obrigado. E uma live, abraço. Só pra registrar aí que hoje é abril 15, tá? Tamo junto.